Bebê é internado com intoxicação após ingerir maconha Uma menina de 9 meses foi internada e pôde comer maconha no último domingo, dia 29, na capital de Minas Gerais. O caso aconteceu no bairro Boa Vista, que fica na região leste de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, a mãe de 15 anos usava droga como uma prima de 14 quando a bebê ingeriu sem que elas percebessem. Foi só depois, quando a pequena se mostrou agitada e seguida sonorenta, que elas notaram um pedaço faltante de maconha. O caso foi noticiado pelo GU Minas e, de acordo com a publicação, a criança foi levada para a unidade de pronto-atendimento, UPA, no bairro. Mas, na madrugada desta segunda-feira, dia 30, teve que ser transferido para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O relatório médico da UPA afirma que a menina foi intoxicada. Já o hospital não revelou a condição da paciente. O caso foi levado ao Conselho Tutelar e registrado no Centro Entregado Tentimento Adolescente, autor de ato infracional de Belo Horizonte, Cia Bahia. Intoxicação Infantil por Maconha Há duas semanas, um bebê de 10 meses foi internado após engolir um cigarro de maconha, também em Minas Gerais, mas, na cidade de Juiz de Fora, foi aberto o procedimento investigativo para apurar o que aconteceu após a polícia militar ser acionado pela médica que atendeu a criança. Há mais de 23 anos, alegou que o filho pegou, acidentalmente, o cigarro que estava guardado e que, assim que percebeu, levou o pequeno ao pronto-socorro. O Conselho Tutelar também foi informado.